Pedro Paulo Martins Magalhães, de 27 anos, foi preso na manhã desta terça-feira. Ele era apontado como suspeito de realizar tráfico de drogas. Durante buscas na casa de Pedro, localizada na rua Santo Antônio, os oficiais encontraram três buchas de maconha e R$ 7.530. A equipe compareceu no número 762 da rua Santo Antônio, onde esse autor constantemente é denunciado quanto a envolvimento com drogas, principalmente quanto a vendas. Durante as buscas, foram localizadas lá três buchas de maconha acondicionadas e a quantia de R$ 7.570. Esse dinheiro estava guardado em diversas notas, diversas cédulas, de diferentes valores. De acordo com o oficial, o suspeito não soube falar a respeito da origem do dinheiro. Pedro já é conhecido no meio policial e tudo indica que o valor é oriundo do tráfico de drogas. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Ele não soube explicar a origem do dinheiro. Por esse motivo, essa quantia foi recolhida e trazida à delegacia para que ele desse uma explicação.